Olá, tudo bem? Meu nome é Willis Carpinho e minhas credenciais estão na tela. E hoje eu vou falar da Ômega Ger, que eu acredito que é Ômega Geração. Ômega Geração Sociedade Anônima. Então é uma das empresas líderes em energia renovável. E é uma plataforma brasileira de investimento em geração de energia dedicada exclusivamente em projetos operacionais de energia eólica. Então é energia renovável. Seu valor de mercado é quase 7 bilhões. Sua cotação é 41 reais, praticamente, 42 reais. Ômega Geração de Energia. Empresa brasileira de investimentos em geração de energia dedicada exclusivamente a operacionais renováveis. Então é muito legal. energia eólica, energia do futuro. Então aqui deve ser a parte onde ficam os seus geradores. Negócios, Ômega Geração, Ômega Desenvolvimento, Ômega Comercializadora. Mapa dos projetos. E vamos ver sobre a Ômega também. Nossos negócios no mapa dos projetos. Aqui tem os complexo delta, centrais eóricas da Sorua, PHI da Izinho. Então é... Vamos ver o que é PHI... Como que é o nome? PHI... Ideia, Indaizinho. Nome estranho, vou até escrever errado. Indaizinho. Quer dizer, ah, que esse aqui é o lugar onde fica a fábrica. Algum negócio de energia. Então acho que é de água. Complexo. É uma hidrelétrica. Deve ser isso. Bom, energia limpa. Deixa eu ver se tem mais aqui. Quem somos? É uma das líderes de energia limpa, viu gente? Energia limpa. Muito interessante. Como quer falar? Energia do futuro, né? Então é... Muita capacidade, seis estados e muita energia. Agora vamos ver se vale a pena ficar sós. Só dívida é maior que o patrimônio líquido, que já não é bom. Então a energia limpa está consumindo bastante dívida. A dívida é duas vezes, quase uma vez e meia o patrimônio líquido. Isso. Então não é isso eu não gosto, não. O motivo que eu não investiria nela é por causa dessa dívida. Tá bom que a energia é limpa, mas essa dívida não dá. Lúculo líquido hoje de 33 milhões e a empresa vale quase 7 bilhões. Então é uma... Também eu vou fazer a conta do... Por exemplo, ela custa 41 reais, né? Só que ela lucra 20 centavos por ano. Então olha só o nível disso aqui. Então isso aí vai dar mais ou menos 0,57 por cento ao ano. 0,57. Então é que digo, uma conta de IPL aqui que eles colocam aqui, ó. Isso aí daria 203 anos para recuperar o dinheiro via lucro. Então 200 anos está ganhando 50 centavos, 50 centavos, 50 centavos, porque não ganhando. Não é pago nada de dividendo. A empresa está estocando. 50 centavos, 50 centavos. Depois de 200 anos a empresa conseguiria estocar o valor de 41 reais que daria 100% de retorno. Para o sócio. Se ela não quebrar, se ela não tiver prejuízo, se ela estiver estável e também ela não evoluir, vai demorar 200 anos. Então existe chance de quebrar, mas na média pode ficar estável. Lucro, prejuízo e etc. Ela é meio montanha-russa. 2014, ó, lucro líquido. Teve prejuízo. 2015 teve lucro. 2016 teve prejuízo. 2017 metade teve lucro, metade teve prejuízo. E 2018 e 2019 lucro. Então, em 2020, eu acho que é lucro também. Então a empresa montanha-russa arriscada. PL é absurdo de caro. IP barra VP de 2 vezes 5, que é 2. O patrimônio líquido é quase 3 bilhões e o mercado aceita pagar quase 7. Então, tudo é caro. O mercado aceita pagar quase 3 vezes mais. PL é de 200 anos para recuperar o dinheiro. Se você tem ideia aqui, ó. Qual a expectativa de vida de um brasileiro? 75 anos. Então, caso a empresa fique estável, olha o nível. Por que que ela é cara? Entenda isso. Caso a empresa fique estável, com lucro estável, e você aceita comprar ela por 42 reais, né? Se um brasileiro demora 75 anos, nasceu e morreu, né? 75 anos na matemática. Sua expectativa de vida média. Então, devemos esperar que demore quase 3 vidas inteiras. Desde o nascimento até a sua morte. para recuperar o dinheiro nessa empresa, na atual situação. Atual, né? E como a gente pode ver, não é nada absurdo. Se ela tiver um lucro assim, tiver um lucro assim, tiver prejuízo, fica na média, vai ser mais ou menos isso aí mesmo. Nos próximos anos, você tem que estar meio disposto a esperar 4, quase 3 vidas, né? É, quase 3 vidas. A não ser que a empresa impressione muito, mas seu retorno é ridículo, é de 1% ao ano. Tem que acontecer um verdadeiro milagre. A energia renovável tem que virar a energia do futuro. Tem, incrivelmente, muita promessa nessa empresa. Seu preço está cheio de promessa e pouco valor. Então, se você tem uma ideia, nem sei quanto eu pagaria nela. Ela está muito cara, absurdamente muito cara. E ela não para de subir de 2018 até 2020. Ela sumiu, subiu. Subiu. Escrevi até errado aqui, ômega. Ômega 3. Nossa, tudo errado aqui. Como que é a cotação, ômega. Tá onde 2018, não sei se ela entrou na bolsa, aqui só tem até aqui. 2018, 2020, já subiu quase 200%. Então, a cotação está subindo, a empresa está cara. Não faz muito sentido. Então, é isso, gente. Se inscreva no canal, comente, curta, compartilhe, até o like, até o dislike, interaja, e até a próxima análise. Tchau, tchau, gente.